Fala galera! Estava eu ali almoçando quando avistei nossa querida amiga Iguana e resolvi descer aqui um pouquinho para ver se ela permite uma aproximação. E aí, será que ela permite? Vou tentar nos aproximar aqui um pouquinho, bora ver se ela deixa. Opa, me abaixei aqui, opa, ela virou para outro lado e para cá ali né. Essa Iguana é aquela Iguana que teve o rabo cortado, né. Ela foi atacada por uns cães e aí ó, teve o rabinho cortado, ficou no estado de choque e hoje ela tá aí ó, a gente colocou ela, a gente pegou né, colocou dentro de casa, fez os cuidados e depois a gente devolveu para a natureza. Então tá ela aí ó, coisa mais linda, ó, vou tentar, oi vem cá, vem devagarinho, essa é folha de que? Hum, é, ó, tá vindo. Venha, devagarinho, vem adando devagar. Tá aqui, se aproximando. Bora rapaz. Quer ver? Tira a sandália, tira a sandália. Tem que tá assim ó, tá vendo? Desceu, desceu. Desceu? Opa, o rapazinho. Deixa eu botar aqui pra ele. Olha garoto, pra você lanchar, olha, aqui ó, ó, ó. Bora ver se ele vem. Vem rapaz, pra cá. Não quis muita aproximação. Ele tá inseguro também por causa da cauda, né? Até que ele deixou, né? Passar pro lado de cá. Pega as folhas, me dá que eu vou tentar botar aqui na, me dá aqui as folhas. Tem que ficar botando a murita ali. Ele vai, ele vai escalar essa aparelha aí. Olha rapaz, eu tô botando a canceira. Olha. Estou bom. Estou bom. Jogue não. Ele se assusta. Vem cá garoto. O que foi garoto? Hum? A gente não pode pegar. Ele tá mudando de pele. Tá. Vem pra cá. Mas mesmo assim, veja que ele tá... Tranquilo, com cautela, mas tá tranquilo com a gente. Ó, ele ficava na parede, ó. Olha, olha. Se eu pudesse botar a folha pra ele aqui. Não, não. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa ele subir. Vem botar a folha pra ele comer ali em cima. Lá vai. Lá vai. Lindo, lindão. Opa. Segura. Segura. Chegou lá em cima, ó. E agora? E agora? Isso. A gente poderia colocar o nome nele, né? Podia. Pra gente chamar. Aí, mas a gente poderia contar com a ajuda dos nossos amigos. Pra escolher um nome pra eles. E aí, pessoal? Ajuda a gente a escolher um nome pra eles. Qual seria o nome? Esse é o macho. Olha aí, ó. Tá olhando pra vocês, hein? Ó, pessoal. Aqui, quando a gente tá agora, isso aqui é uma cisterna, ó. Sendo que ela tá desativada. E aí, muitos animais vêm pra cá pra beber água, né? E aí, a iguana não é diferente. Se aproxima. Só se você subir por aí devagarinho, você tem que botar ali na frente dele, ó. Onde tá aquele pedaço de madeira. Vê lá se ele permite. Quando a gente dá o zoom, fica trêmulo. Ele capta muito, né? Essa... Essa tremedeirazinha, né? Ó, a Jane já tá ali, ó. Só se não quer assustar. Aqui, olha, beijosa. Vou botar... Coloca mais perto. Bora ver se ele deixa. Movimento devagar e... E aí, se ele permite. Mostra a folha pra ele Mostra a folha Isso Isso Bota no alto Bota no bagarinho Isso Muito bem Olha aí, aproximou Ah Fica aí, fica aí Bora ver se eu consigo registrar Ali de cima, deixa eu diminuir o zoom Vou passar pro outro lado Subir pra cá Essa figura linda Faz parte do nosso projeto É o ícone do nosso projeto Viu, Katinda Iguana E aí, rapaz Ele tá assustado Vou mais pra cá Você é lindo E obrigada por esse presente, tá? Por você ter vindo nos visitar hoje E a gente poder mostrar você Para os nossos amigos Tá bom? E aí, pessoal Vamos Tô falando Bem devagar Pra não assustar ele Tá aqui, ó Bem pertinho Ajuda a folhinha A gente a escolher o nome dele, hein Vejam como ele é lindo A folhinha dele tá ali E ele aqui, ó Lindo Maravilhoso Bem coladinho Bem pertinho Aproximação mais um pouquinho Isso, garoto Você é bonito Você é bonito Olha o parou Fiz até pose Nossa Aí, pessoal É isso Que lindo Do nada A gente tava ali almoçando Eu comendo um pedacinho de rapadura Aí, olhei Pro muro da cisterna E vi que ele tava andando Aí, resolvi me aproximar E Até que chegou nesse ponto aqui, ó Que vocês tão vendo Bem pertinho Bem de boa Ó E é com essa imagem linda Com esse presente da natureza Que a gente vem Vem lembrar vocês, né Pra seguir a gente Nas redes sociais Tô falando devagar Porque eu não quero Assustá-lo Quero que vocês Admirem mais Apreciem mais A beleza desse animal Desse ser maravilhoso Então, segue a gente lá No Instagram BiocatingaBR No Youtube aqui Se inscreve Compartilha Comenta Encaminha pra todos Os seus contatos No final Deixa o like E no TikTok Biocatinga Biocatinga E abaixo Nas descrições do vídeo O Ivan vai deixar O nosso Canal de contato Pra vocês poderem Conversar Falar com a gente Quem tiver interesse Em adquirir as camisetas Nos procurar Olha o Ivan Vem pra cá Vem Nossa Que lindo Meu Deus Ele tá vindo Pra perto da gente Tá descendo Tá descendo Que lindo Que presente Meu Deus Hoje O dia Da Caatinga Gente Isso é um presente Dia 28 de abril Dia da Caatinga Olha que presente Que a natureza Tá nos proporcionando Que bênção Lindo, lindo, lindo Valeu gente Um abraço Obrigado gente Por esse Por vocês nos acompanharem Tô emocionada Tô até engolindo as palavras Tchau Tchau